Festa de Quente Com alegria a gente canta todo dia Não tem hora pra parar Festa de Quente Aqui é festa de verdade Lá não existe maldade Nada é pra se embriagar Festa de Quente A gente pula, a gente chora Crente recebe resposta E Deus envia o maná Festa de Quente Não precisa ter polícia Pois já não existe briga É só bênção pra contar Festa de Quente O pastor fica ligado Deus envia o recado Ele começa a falar Festa de Quente O aleijado sai andando O cego sai enxergando É só poder de Jeová Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de Quente Não tem hora pra acabar Glória a Deus e Aleluia Muito fogo e unção Festa de Quente É que é bom Quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de Quente Não tem hora pra acabar Glória a Deus e Aleluia Muito fogo e unção Festa de Quente É que é bom É que é bom E quem tá dentro não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de Quente Não tem hora pra acabar Glória a Deus e Aleluia Muito fogo e unção Festa de Quente É que é bom Ê festa de Quente Boa Festa de Quente 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 Festa de Quente